Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo ao seu peito, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa andar Você tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Você tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo ao seu peito, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa andar Você tá preparado pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marilha Medoce! Ai, Uli, tem jeito não! Marilha Medoce! Marilha Medoce! Marilha Medoce! Marilha Medoce! Marilha Medoce! Marilha Medoce! Marilha Medoce!